Aí eu vou chegar no improvisado aqui com o meu bacana Daqui a pouco ele começa com a dancinha da baiana Tu tá ligado aqui na rima no titulo A única coisa que te freia é o teu filho de burro Olha só Ricardo, o bagulho ficou louco Pra começar a batalha eu já vou soltar o pipoco Porque pra você infelizmente não vai dar Eu vou te levar pra casa que você esqueceu de limpar Tu tá ligado, eu vou chegar aqui Representando como faz o verdadeiro MC Você ganhou na outra batalha foi de amizade Porque você não foi o ganhador de verdade Tu tá ligado, a rima ficou tensa Tu tá ligado que aqui eu mando a defesa Enquanto o rimo você fica no silêncio Porque você não faz o rap verdadeiro Vou chegar aqui mandando eu não sou mulher Eu vou chegar mandando o meu rap que é parceiro Tu tá ligado, você não é a mensagem nem da minha metade Eu sou inteiro e mando a verdade na verdade Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô da boca, limpa, tá sujo de merda, porque só despegou pela boca, e não tá ligado pra você, eu não sou metade de mim, eu sou o dobro de talento de você, eu sou o dobro de talento de você, hoje você vai ver, olha pra você, escorrendo teu sangue, então tá ligado, a gente chega no meio, vai escorrendo teu sangue, vai fazer aqui uma força no ar vermelho, então tá ligado, parceiro, eu chego se envolvendo, você manda rima muito, cada boa tá se envolvendo, então tá ligado, agora eu chego no proceder, ligado aqui não vai dar, não vai dar pra você, se você não enloune aqui, vai sustender o seu nível, ligado, você vem, mano, fala, nossa, ele é incrível, então tá ligado, parceiro, eu mando aqui no banque, você vai chegar, vem aqui, hoje, só pra perder o sangue, então tá ligado, eu mando aqui todo dia, vai sair daqui sofrendo de hemorragia, então manda agora, porque tu da lua sopria, então tá ligado, volta lá pro terreiro, não vai tua, tia, 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 t então o que vem é quase tortura, porque tua rima é ruim, a minha rima é pura então eu tô mandando agora pra você se ligar, hoje é quinto, vai perder, chorar, não vai ir não rimou, mandou uma rima chata, a minha ilumina a tua opaca eu mandando aqui você, pagode babaca, o bonequinho chegou, olhou falou, aquele é fraca então eu tô mandando aqui pra você não rir, eu tô rindo, e qualquer filho pode ser eu falo assim, eu acredito que eu não achar você, só tá ligado neguinho, pode ser até a capela quando aqui, por quem neguinho esclate você, em qualquer lugar, assiste do Podomínio de Bacanha, ou na tabela valeu 45 pro golo seu vai lá, moleque vai lá, moleque Ricardo, vou contar rapaz, presta atenção meu parceiro, aqui eu que mando o rap verdadeiro na batalha de rima, ele é um pato, que por essa colada aqui, é um carrapato você é que não manda o rap fundamental, eu vou falar aqui, na doão, Ricardo, vai sair da que só não vou, não tá ligado, Ricardo, presta atenção, que eu que mando a verdadeira a improvisação, olha só, eu comecei a animar e falou, e caralho, ele é seu último buraco contra o Romário, quer dizer, eu vou chegar aqui, mandar pra tu, você é mais vinte que o Vasco aqui na doão, tu tá ligado, eu que tu vai tomar na doão, tu tá ligado, eu que tu vai tomar na doão